Goiânia, por ser a capital e ter a qualificação maior das especialidades, dos recursos, dos leitos, é necessário sim que Goiânia atenda a população do interior. Então, esse atendimento, ele sempre se mantém na casa próxima de 30%, haja visto a necessidade de serviços especializados, mas também nos leitos que são exclusivamente Covid. Secretário, vamos falar de vacinação, né? É que a gente aumentou a nossa esperança e diminuiu a data faixa etária de vacinas, né? Essa vacina que vai chegar hoje para o Estado, vai permitir talvez vacinar a partir de que idade nos próximos dias? Eu estava agora, nesse momento mesmo, tratando com a superintendente de Vigilância e Saúde do Estado para definição de quantas doses que viriam para Goiânia. O importante é destacar que na ação de ontem foram vacinadas quase 20 mil pessoas. Hoje, a população goianiense que já recebeu a primeira dose da vacina totaliza próximo de 9%. Isso coloca a cidade de Goiânia como uma das capitais que vem desenvolvendo um grande trabalho de vacinação à sua população. Secretário, desde o início dessa vacinação, né? Que começou lá a partir dos 86, 84, 83, foi baixando até chegar a essa faixa agora. Vocês já perceberam que já teve reflexo no número de internações de pessoas com essa faixa etária? É importante entender que a vacinação é, sim, um dos grandes artifícios que nós temos para o controle da infecção. Mas as medidas de restrição e as medidas sanitárias vigentes são fundamentais para que o processo, o sistema de saúde não seja sobrecarregado e possa atender aquelas pessoas doentes. Então, além da taxa de ocupação, é necessário também que façamos avaliação das testagens ampliadas. E nós fazemos essas testagens sempre às sextas-feiras. Então, amanhã acontece uma testagem ampliada. E nós já poderemos, assim, também comparar a quantidade de casos positivos em relação às últimas uma e duas semanas atrás. Secretário, aliás, falando dessa testagem que vai acontecer amanhã, lembrando que não adianta chegar lá sem o cadastro. É preciso fazer o cadastro através do site, né, secretário? Sim, é importante destacar para a população que a parte de tecnologia da Prefeitura, junto à parte de informática também da Secretaria Municipal de Saúde, desenvolveu um ícone no aplicativo do Prefeitura 24 Horas, que possibilita o agendamento tanto da vacinação quanto da testagem. Isso é importante porque isso é uma ferramenta que garante a segurança e assegura o direito e o horário e o local que aquela pessoa vai. E evita aglomeração, confusão, ou seja, usar o aplicativo é segurança, conforto e qualidade da população. Quantos testes serão oferecidos amanhã, secretário? A programação de testagem sempre flutua na casa de 3 a 3.500 testes, muitas vezes podendo chegar até 4 mil testes. Depende da demanda da população. Então, você que está interessado em fazer o teste da Covid amanhã, o endereço está aí no site, né, que é o www.goiania.gov.br. Lá você vai encontrar, né, onde você pode buscar as informações e pode baixar também o aplicativo direto no celular, né, secretário? Sim, o aplicativo está disponível nas stores, tanto para celulares iOS quanto para celulares que usam o sistema Android. E é importante as pessoas que possam ter acesso à tecnologia usarem. Nada impede que uma pessoa utilize o celular de outra pessoa para ajudar também a fazer esse cadastro. Não há problema nenhum. E esse entendimento, o aplicativo possibilita esse agendamento para facilitar para essas pessoas. Vamos fazer o seguinte, secretário. Ó, você que está em casa agora, você que é filho, neto, você que tem um pai, um avô aí na sua casa, faz o seu cadastro e ao mesmo tempo faz aula do seu pai, da sua mãe, do seu avô, de quem não vacinou ainda. Por quê? Ah, Aluazel, só tem 20 anos de idade, não tem problema. Você vai fazer agora. Quando chegar na época de você, de 20 anos, 18 anos, tomar a vacina, você vai ser avisado. Já vai estar lá cadastrado, a secretária aproveita, cadastra a família toda, porque quando chegar na idade, né, da faixa etária, a pessoa já vai ser avisada, né? Com certeza, Aluazel. Isso é importante. E eu espero que você faça o seu cadastro também e estimule as pessoas a continuarem utilizando o aplicativo e fazer o cadastro. Eu já fiz o meu. Eu vou fazer o meu. Daqui a pouquinho já estou até olhando aqui, ó. Então você, ah, mas eu só tenho 25, 30 anos, vai demorar a minha... Não, se Deus quiser, não vai demorar. Então vai lá no celular, baixa o aplicativo lá. Prefeitura 24 horas, né, secretário? Isso, Prefeitura 24 horas. Prefeitura 24 horas. Lá você pode pedir troca de lâmpada, tapar buraco, um monte de coisa e também fazer o seu cadastro ali, ó, pra você. Aproveita a cadastra, pega o seu pai, sua mãe, avô, avô, não consegue lidar com internet, você já faz a inscrição pra eles, faz o seu também. Quando chegar a sua fase, vai ser vacinado. Então eu já vou fazer o meu hoje e vou postar lá nas minhas redes sociais o meu cadastro, porque quando chegar a minha faixa etária, eu quero estar lá bem no início da fila, viu? Eu não quero furar a fila de ninguém, não vou fazer, não pode, né? É crime, inclusive, mas quando chegar a minha hora, eu tenho certeza que eu vou ser avisado pelo cadastro. Agora, secretário, muitas pessoas estão reclamando de tumulto nos drive-thru, mas só que lá nas escolas tá vazio, né? Na verdade, ontem houve uma grande procura pelos drives e hoje, a partir das 10, 11 horas da manhã, praticamente já não havia ninguém nos drives. Então, mais uma vez, nós chamamos a atenção pra que essa programação aconteça através do aplicativo. A partir do momento que a pessoa agenda a data e o horário, ele está garantindo o seu acesso à vacina, está evitando filas longas, espera, transtornos ao trânsito. Essa é a indicação maior do aplicativo, garantir essa segurança às pessoas e assegurar o seu direito de vacinar.